Bom rapaziada, antes de iniciar esse vídeo, eu queria fazer o sorteio dessa USP Cyrix, beleza? Pra você participar é muito simples, é só você deixar o like aqui no canal, se inscrever e comentar o número de 1 a 200, beleza rapaziada? E tem que assistir o vídeo até o final, isso aí você vai poder participar e vai poder estar recebendo uma dessas USP aqui se você for um dos sorteados aqui no chat, beleza? Você conhece o Keydrop, um dos melhores sites comprovadamente justos de skins de CSGO? Eu vim aqui no Keydrop, abri algumas caixas, gastei 200 dólares, saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares. Agora se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus no seu depósito, keydrop.com. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre como lucrar com skins de CSGO. Tem muita gente que não sabe como é que funciona esse sistema, mas tem gente que consegue viver desse sistema. Não sei se é uma falha, mas eu acho que é mais uma, não uma falha, uma inteligência onde que você usa pra você fazer suas trocas e por aí vai, certo? Antes de começar tudo rapaziada, eu quero passar pra vocês aqui um conhecimento, tá bom? Isso é um conhecimento que coisas que eu faço e vocês tem que tomar cuidado, vocês tem que saber o que vocês estão fazendo. Isso aqui não é, quando você se mexe com dinheiro, mexe com skins, que skins querendo ou não, acaba sendo dinheiro, né? Então a gente tem que ter muitas responsabilidades, certo? E o que que acontece, galera? Muita gente não sabe como lucrar com as skins de CSGO, então deixa eu fazer um vídeo pra vocês explicando como que eu faço pra mim tá lucrando dentro do CSGO Empire, dentro dos outros sites e por aí vai. Bom, galera, o que que acontece? O primeiro praço pra você começar ganhando é vocês entrarem no CSGOEmpire.com, você vai colocar literalmente isso, CSGO, que ó, o link tá aqui, mano. O editor vai dar um zoom pra vocês, ó, CSGOEmpire.com, vai ter tipo um negócio pra resgatar, tá o link de bônus, mano. O cupom promocional vocês já sabem qual é, é dnxcsgo tudo maiúsculo, vocês vão começar ganhando saldo positivo aqui dentro do site, certo? Esse aqui é um site totalmente confiável pra começar e vocês conseguem fazer as suas trocas e tá lucrando, certo? Mas antes de continuar, galera, a gente tem a primeira coisa mais legal aqui é o Daily Coins. Esse Daily Coins é o seguinte, como vocês podem ver, ó, Jet Heavy Rate Free Coins todos os dias, né? Resgatei aqui 12, coletei, já tô com 1,54 aqui totalmente de graça, certo? São benefícios que você tem por saber as coisas da vida, né, galera? No caso, isso aqui é um bônus que eu tenho. Quando você utilizar o promocode dnxcsgo dentro desse site aqui, que vai ter a área pra você usar, bônus code, não sei. Aqui não mostra pra mim, vai ter uma área pra você usar, certo? Ou se não, você copia esse link aqui, ó. É só copiar esse link aí, colocando seu navegador. Eu não vou deixar o link na descrição, porque o único link que eu deixo é do Keydrop, certo? Resumidamente, rapaziada, ok. A gente já tá conseguindo ganhar dinheiro sem comprar, sem investir nada. E isso é uma forma de você ganhar dinheiro. Utilizar o promocode dnxcsgo, vim aqui aproveitar o Daily Coins, que é todos os dias de graça você tem o Daily Coins. Então você pode juntar e automaticamente você vai poder pegar skins ou até retirar em criptomoedas. Isso aí vai de você. Lembrando, totalmente de graça, entendeu? Agora também que aqui tem caixas de graça, tá, galera? Caixas aqui é o Box Case. Vamos abrir aqui. Já pensou eu ganhar uma faca daquela ali, velho? Seria o canal, né, mano? Ganhar uma faquinha, velho? Nunca ganhei nada aqui nessa caixa, né, velho? Olha, menino, nem passou perto. Mas ganhei 3 centavos. Tipo assim, acredito que tudo que é ganhado, a gente não pode recusar, né, galera? Então, ó, ganhei mais 3 centavos. Mas vamos lá direto pro passo do que a gente precisa conversar e o que a gente precisa fazer pra lucrar dentro do CSGO, certo? A primeira coisa, galera, é que quando você deposita nesse site, ó, vou colocar CSGO, você pode escolher, basicamente, a sua porcentagem. Como assim porcentagem? Tá vendo aqui, ó, 21 dólares. Você clica aqui em editar e aqui, galera, você coloca a porcentagem que você quer. Se você quer 15%, olha o valor dela. De 21 foi pra 25. Se você quer 30%, você vai pra 28. Mas DNA é muito difícil. Ó, vou passar pra vocês uma informação. Quando você inicia sem esse negócio de porcentagem, ele já tem um retorno. Qual que é o retorno? Só de você deixar aqui, ó, clicar aqui, ó, sete e colocar em sell item, o que que acontece? Vai criar um leilão, vai ter 2, 3 minutos, a rapaziada vai dando oferta. Então, esse valor dessa cá vai aumentar muito ainda, entendeu? Então, você tem que deixar ela aqui pra rapaziada aí, dando lance, 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 até você querer num valor suficiente pra você vender e o maior lance ganha. Então, ali você já tá ganhando, certo? Ok, aqui eu tô ensinando vocês a vender e conseguir o saldo, ok? Vendeu, conseguiu o saldo, tem um saldo legal aqui. Aí você vai em if to draw, vendi, beleza, ok. Aí depois vocês vão pegar em CSGO novamente. Vai colocar aqui, ó, tem a porcentagem aqui, ó. Você coloca menos 12, tá vendo? E você vai poder pegar uma skin que, tipo assim, é mais cara de fato, sabe? É mais cara de fato. Você vai pegar essa aqui, ó, tipo, ó aqui, 16%, 18%, 26% off, mano. Tá vendo aqui, ó? Tem coisas que é, tipo, literalmente bem legal, tá ligado, mano? Bem legal. Você tem que ficar de olho nessa página aqui, ó. Essa barroca roxo, 16% aqui. Você vai pegar essas skins, entendeu? Que tem uma porcentagem mais baixa e vai comprar. Comprou? Ok, Dani, comprei. Agora tá no seu inventário e você vai esperar a rotação dela de 7 dias. Depois você vai vender ela pela mesma classificação, que nem eu já te falei. Você vai colocá-la lá no negócio e vai deixar ela vender com mais porcentagem, entendeu, mano? Então a troca que eu tô falando pra vocês é mediante, se vocês fazerem isso, tô falando do básico, tanto pro avançado. Se vocês tiverem muito saldo, automaticamente, ou pouco saldo, vocês vão poder conseguir profitar algo legal dentro desse site, tá bom? Se vocês entenderam, galera, comenta aqui abaixo, que é importante pra mim saber. É muito importante, inclusive. E agora, eu vou mostrar um site pra vocês aqui, que eu não gosto de mostrar muita coisa, somente que ele pode te dar de bônus. Então o editor vai cortar tudo possível. Mas o site é esse aqui, ó. Você coloca aqui no Google aqui, ó. CSGopoligon.com Só isso, ó. Vou colocar desta forma. Vai carregar tudo bonitinho. E aqui, galera, como vocês podem ver, ó. Aqui tá minha conta. Eu tô logado na conta já. Mas quando você não tiver logado, vai aparecer um negócio grandão aqui, ó. SIG IN. Aqui, desse lado aqui, tá bom? E aí, galera, você vai ver que tem essa aba aqui, ó. Bônus USERS. E, ó. Entre promo code. Você vai utilizar o promo code DNX, CSGO, tudo marúsculo. Vai ativar o promo code e vai ganhar um saldo. E aí, galera, o que que acontece? Existe o famoso Telegram. O CSGO Polygon, ele direto manda bônus codes aqui, tá vendo? E, tipo assim, quando você vai betando aqui, você vai subindo os seus pontos. E você, automaticamente, vai tendo benefícios, entendeu? Benefícios. No caso meu, é 50kk. Então, toda vez que eles mandam esse código, eu ganho 15 mil coins, entendeu? Pode parecer pouco, mas não é. É bastante. Então, são benefícios que vocês têm que ficar ligados nesse negócio. O Polygon, eu não recomendo muito essa prática de lucrar com skins. Mas vocês podem fazer essa tática aqui, que nem eu tô te falando, com poucos centavos também, entendeu, galera? Só lembrem aí também de utilizar, né, claramente o código do DNX pra vocês profitarem. E também ajudar o DNX de alguma forma, tá bom? Não sei se isso vai me ajudar muito, mas se ajudar, tá bom, né? Resumidamente, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Caso vocês gostaram, deixa o like, tá bom? E se inscreva no canal, caso o senhor não estiver inscrito. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau.